O pastor Francisco José é filho natural da cidade de Monte Horebe, mas foi em Cajazeiras onde ele decidiu fundar uma igreja evangélica, comprometida com os mais pobres. Ao longo dos anos, ele tem usado da sua força religiosa para defender os interesses coletivos e por sua atuação recebeu na noite desta quarta-feira o reconhecimento do poder legislativo cajazeirense. Através de uma propositura do vereador e presidente da Câmara, Marcos Barros, o pastor Francisco José se torna cidadão cajazeirense. Para mim é um prazer muito grande a propositura do vereador Marcos Barros de Souza, que tem dado esse título cidadão cajazeirense, reconhecido pelo trabalho que eu presto aqui há 20 anos aqui na cidade de Cajazeiras. E eu quero agradecer a Deus, segundo a todos os vereadores, a todos que se encontram aqui, a imprensa de Cajazeiras, ter vindo participar aqui na igreja da entrega desse título cidadão cajazeirense. Para mim é uma honra muito grande. Hoje me sentir um cidadão cajazeirense. E para mim eu só quero agradecer a Deus e a todos que vêm dessa noite. E me sinto fortalecido, uma responsabilidade maior de a cada dia lutar pela minha terra, agora sim sendo cajazeirense. A sessão especial foi realizada na sede da Igreja Evangélica Pentecostal Jesus Cristo é a Solução e foi bastante prestigiada. A Câmara se desloca da sua sede para homenagear um pastor pela sua simplicidade, mas pelo grande serviço, relevante serviço que tem prestado a essa comunidade aqui da Zona Sul. As pessoas que merecem o cuidado especial por viver em um bairro vulnerável, mas a Câmara reconhece no pastor esse grande serviço, tanto espiritual como social. Até mesmo o deputado estadual Jeová Campos participou. Pastor Francisco José vem pregão de Cristo, pregaria, se estivesse entre os vivos. Pregar para os mais humildes, para as pessoas mais simples, as pessoas carentes de esperança, carentes de oportunidades. Eu estou muito feliz de vir aqui abraçá-lo, parabenizar a Câmara pela boa decisão de homenagear uma ação muito religiosa na comunidade mais importante de Cajazeiras, que é a comunidade do entorno da Vitória Vizinha. Parabéns aos irmãos dessa igreja, parabéns ao pastor, parabéns à Câmara. Parabéns aos irmãos da Câmara.